O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. O fertilizante cloreto de potássio utilizado na agricultura brasileira caiu quase 50% em um ano. A comentarista de agronegócios, Kellen Severo, conversou com uma analista de mercado, Jefferson Souza, sobre as tendências desse mercado para a safra 2024-2025. Acompanhe. Por que o fertilizante, o cloreto de potássio caiu tanto? Vai cair mais? Olha, Kellen, se a gente observar o gráfico que você mostrou, nós conseguimos ver o tamanho da queda do KCL. É uma combinação de oferta e demanda. Eu lembro que nós conversávamos lá, quando a guerra começou entre a Rússia e a Ucrânia, nós tínhamos uma incerteza muito grande com o fertilizante. Naquela ocasião, o preço do cloreto, ele chegou próximo de 1.200 dólares a tonelada custo de frete. Agora, a tonelada do fertilizante está sendo negociada abaixo de 300 dólares para o importador. Então, é uma queda muito grande. Isso aqui é uma resposta de uma grande oferta no Brasil. Nós importamos no ano passado 13,5 milhões de toneladas de cloreto, o maior volume importado da história. Nós terminamos o ano de 2023 com o maior volume de estoque também da história do Brasil. Então, tudo isso impulsionou para baixo a cotação do fertilizante. E como você mostrou no gráfico também, proporciona hoje ao produtor rural, o seu agricultor, propriamente dito, uma relação de troca abaixo da média dos últimos anos. Não é a melhor relação de todos os tempos, que além disso tem que falar também, mas ela está abaixo da média. E é isso que é importante. E você fez uma pergunta se ele poderia cair mais. E a resposta para isso, eu acredito que no curto prazo nós temos uma tendência contrária. O fortalecimento do preço do cloreto, ele pode acontecer nas próximas semanas, assim como ele já está acontecendo. Então, o produtor que analisa a sua relação de troca, encara que é um momento propício, eu acho que o cloreto pode ser o primeiro passo que ele dá para a temporada 2024, 2025. E aí a gente vai entrar, então, nos fosfatados, né? Como é que estão os preços e a relação de troca? Inclusive, você trouxe duas telas para a nossa audiência para explicar melhor o que está acontecendo. Exatamente. Então, se nós pensarmos no preço do MAP, propriamente dito, você percebe que a retração dos últimos 12 meses é muito menor do que a do cloreto de potássio. E por que isso? Porque você tem hoje um cenário global que faz com que o preço no Brasil, ele se comporte como uma âncora. Você não vê queda para o MAP desde setembro do ano passado. Então, hoje, se eu for colocar a relação de troca, Kelly, aquela mesma que você mostrou do cloreto, eu percebo que ela está acima da média. Isso dificulta a tomada de decisão do produtor. Nesse momento, ele não está comprando fósforo. Esse é o sentimento que nós temos. Eu tenho hoje uma relação interessante para o cloreto, porém, para o fosfatado, infelizmente, a relação de troca está acima da média. Isso porque a soja, ela caiu mais do que o cloreto de potássio, do que o MAP, por exemplo. Ou seja, a sua recomendação estratégica, do ponto de vista de gestão dos negócios, é aproveitar a oportunidade com o KCL e executar alguns negócios para 24, 25, já que o mercado está começando a dar sinais de que vai mudar. E, no caso dos fosfatados, é para esperar. Em resumo, seria isso. Eu tenho comigo uma seguinte premissa, Kellen. A relação de troca é o termômetro para o produtor comprar o seu insumo. Seja o fertilizante, seja o defensivo, seja o que ele comprar. Quando eu tenho uma relação de troca abaixo da média, eu começo a pensar em negociar. Agora, se eu estou no mês de fevereiro, começando a entrar no mês de março, e nesse momento eu tenho uma relação acima da média, eu preciso, obviamente, tomar algum tipo de atitude, quem sabe, visando mitigar um risco, mas não necessariamente comprando o fertilizante. Por quê? Porque se você estiver comprando hoje esse fertilizante fosfatado, no caso do março, você estará com uma relação de troca acima da média dos últimos anos.